Olá galera, pegamos uma montaria aqui no Star Ocean, um Fierce Departure R, pegamos aqui uma montaria que não aparece na batalha quando está em cima da montaria, que é uma coisa muito boa, porque você pode explorar o cenário aqui de boa, tranquilo, sem se preocupar com aquelas batalhas aleatórias chatas, vamos ver. Aqui tem alguns tesouros escondidos, né, nas masmorras esse item não funciona, mas já está bom demais, só de não precisar se preocupar no world map ali, essas batalhas charope demais, vamos usar de novo o item, O bagulho fica escondido pra usar, mano. E é isso aí, valeu.